Inaugurada em 1921, vai completar agora no dia 22, lá no próximo dia 22, 77 anos É a casa do União Agrícola Barbarense Futebol Clube Um clube que já existe há 83 anos e que ingressou no profissionalismo em 1964 E de lá pra cá, evidentemente, sempre lutando, batalhando Pra chegar a divisão de elite do futebol de São Paulo Aí eu passeio pelas câmeras da Band, através da TV Clube Você vai acompanhando aí à direita a torcida do União, a torcida da casa, o público feminino Um dia bonito, depois de muita chuva, de sexta pra sábado, de sábado pra domingo, aqui em toda a região Aí a tribuna, onde ficam as emissoras de rádio A posição da Band, os conselheiros da equipe do União E a grande expectativa por União e Ponte Preta E não precisa dizer, você acompanhou no Flash agora há pouco, aí está Santa Bárbara do Oeste Que é uma cidade que trabalha muito no setor têxtil, açucareiro, também metalúrgico Uma cidade que tem um desenvolvimento fantástico, 180 mil habitantes Aqui pertinho de Piracicaba, perto de Campinas, Limeira, Americana Nesse eixo todo aqui, tem muito progresso Mas então é o seguinte, meu amigo, vamos abrir o segundo turno E, consequentemente, a antepenúltima rodada A Ponte Preta lidera com sexta e a torcida já esperando os dois times União e América tem quatro e o Noroeste está na última colocação com três pontos Vamos às informações com o Pascual no gramado do Antônio Guimarães Aqui em Santa Bárbara Alô, Pascual! Então, Jota, um abraço pro amigo da Bandeirantes De novo ligado aqui na Série A2 do Campeonato Paulista As equipes, até momentos atrás, haviam um mistério muito grande De quem entraria jogando na lateral direita do time do União Barbarense E acabou o treinador Benazzi optando pela entrada de Davi com a número dois Enquanto no time da Ponte Preta de Campinas João Paulo ganhou mesmo a condição de titular E vai seguir assim com a camisa número 11 da Macaca Nessa fase mais importante do campeonato Deixando no banco jogadores e até um artilheiro da competição Como o Regis, que marcou cinco gols Claudinho, que marcou cinco gols O Regis marcou sete gols na competição E o Luiz Miller, que é um jogador muito importante No esquema da Ponte Preta para subir a primeira divisão Você falou do União Agrícola Barbarense Que no ano passado foi segundo colocado na Série A3 Por isso esse ano disputou a Série A2 E está também fazendo bonito Chegando na fase mais importante da competição O treinador do União Agrícola Barbarense, o Benazzi Já tem dez anos como técnico Ele subiu duas vezes com a São Carlense Subiu com a Barbarense Com a Portuguesa Santista E com o Taquaritinga É um treinador realmente que tem carisma nessa divisão Especialmente nesse aspecto de A2 do campeonato Mas gostaria muito de ter uma oportunidade De trabalhar num grande do futebol brasileiro O time do União Agrícola Barbarense Para este jogo Está assim confirmado Um é o goleiro César Dois Davi Três Orlando Seis Toninho Quatro Leandro Cinco China Oito Juari Número onze Moreno Dez Edson Pezinho Gilson Batata Número sete Wagner Número nove O técnico é Benazzi Quarenta e três anos Lembrando que nesse time do União Barbarense Quase todos os jogadores Veiram os trinta anos Exceção feita a dois Juari e Moreno Os outros são os jogadores mais experientes Do futebol de São Paulo Do interior de São Paulo especialmente A Ponte Preta de Campinas A Macaca Jefferson número um Dois Dionísio Três João Marcelo Quatro Marcos Vinícius Seis Paulo César Cinco Fabinho Oito Ezequiel Dez Mineiro Onze João Paulo Sete Curé Washington é o número nove Celso Teixeira é o treinador O artilheiro do time é Regis Que está no banco de reservas Sete gols E o Washington marcou seis Na competição Edilson Pereira de Carvalho É o árbitro Ele tem trinta e cinco anos Na série A1 do Campeonato Paulista Apitou treze jogos E esse é o oitavo jogo dele Da série A2 Paulino Rodrigues de Castro Neto Auxiliar número um E Manuel Gil Gomes O auxiliar número dois Todos os ingressos foram vendidos E deve acontecer um recorde Público e de renda Aqui na cidade De Santa Bárbara do Oeste Porque o maior público Nesse estádio Foi em oitenta e oito Dez mil pagantes Jota Júnior Muito bem Está aí o policiamento Se acompanhou também agora há pouco O trabalho ali do Manuel Gil Gomes Que é o auxiliar número dois Aí o Edilson Pereira de Carvalho Que está em ótima fase Hoje é um dos melhores Do futebol brasileiro Esse árbitro Edilson Pereira de Carvalho O Paulino Rodrigues Castro Neto Aí em primeiro plano O Manuel Gil Gomes Lá do outro lado Dando ali Fazendo alguns reparos Nas redes aqui Do campo do União Barbares E aí o policiamento Que faz exatamente o paredão Faz a divisória De um lado a torcida da ponte Aí a esquerda E a direita a torcida do União Que fica um pouco mais distanciada Porque o policiamento Tomou todas as providências Não só aqui dentro do estádio Mas desde a rodovia Desde a SP304 Que liga a Anhanguera Aqui a Piracicaba Santa Bárbara Americana E aí então o policiamento Já desde a estrada Desde a rodovia Já tomando todos os cuidados Para que não houvesse Nenhum tipo de problema E aqui um pouquinho de poesia A natureza A flor Que pode até representar E inspirar todos A muita paz É o que a gente precisa E o público feminino Evidentemente Roberto Guivelino O cenário está bonito O palco está bonito Um dia bonito Tem tudo para ser um grande jogo É a nossa expectativa Né Riva? Bom dia Bom dia Jota Bom dia amigos da Band Realmente essa é a expectativa E você vê que é um jogo Importantíssimo Tanto para a União Barbanhense Como para a Ponte Preta Se a União Consegue uma vitória Aqui Se você analisar Normal pela campanha Que vem fazendo Passa a frente Da Ponte E se a Ponte E se a Ponte Tiver a felicidade De buscar um resultado positivo Aqui Dentro da Casa Fica uma situação privilegiada Porque na segunda Segundo jogo Segundo turno Joga a sua partida em casa Aí poderá até Dar uma condição melhor Dependendo do resultado Né Jota Que hoje joga Noroeste e América E São José do Rio Preto Que o povo São José É o que está mais próximo Também lutando Por uma vaga E o Noroeste Não vem atravessando Uma boa fase Enfim Tudo para ser um bom espetáculo Como você bem precisou Policiamento Ostensivo Policiamento Que dá condição Realmente Para o hábito A apetar tranquilamente A partida Estádio Modesto Mas espetacular Agradável A dimensão do campo Não são maiores Mas boas As dimensões do campo O gramado Me parece aqui de cima Um gramado bom A bola rolando tranquilamente Bem afastado O gramado alambrado Do público Dos jogadores do público De Fijosa Tem tudo para ser Um grande espetáculo E vocês já Da Bandeirante Já estão acostumados Com a gente Da Série A2 É um futebol Totalmente diferente Do que é jogado Na Série A1 Porque a necessidade De buscar um resultado Na necessidade De você voltar Ao futebol edilite Faz com que Essas equipes Se desdobrem em campo Jogam futebol vibrante Um futebol de resultado Que vai à busca Do resultado Então Nós aqui Acredito eu Teremos Esse aspecto todo Essa maneira de jogar Essa garra E essa busca Que tanto para a União Como para a Ponta É importante A vitória Muito bem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá então Está aqui o Gilson Batata É um foguetório Aqui que eu vou dizer Para você É uma coisa Impressionante O tempo que demora Aqui Para que todos os fogos Sejam espalcados Aqui na cidade De Santa Bárbara do Oeste Não é brincadeira Não O Gilson Batata Faz um sinal Aqui para a galera É o artilheiro Da competição São 16 gols Mas o time Está com aquele jogo Lá de Campinas Engasgado Vocês o engoliram legal Vocês querem dar volta Aqui É nós tivemos A nossa classificação Aqui dentro Com 10 vitórias Vamos prevalecer Hoje o nosso melhor futebol Uma equipe tranquila Bem postada Para que a gente consiga a vitória Agora Para quem é artilheiro Tem que marcar gol em casa E marcar gol todo jogo Não Não Todo jogo não Mas tem acontecido comigo Eu só agradeço a Deus Pela oportunidade Que ele me deu Nesse campeonato E principalmente Pelos 16 gols Que a gente fez Ao longo de toda a competição Depois do dia primeiro Você vai estar no Guarani Mais ou menos por aí Vai lá Gilson Está aí Gilson Batata Artilheiro da série A2 Que está contratado Pelo Guarani de Campinas E no dia primeiro Deve se apresentar A equipe Da cidade de Campinas Aliás Fez lá o tratamento Para sua recuperação Os jogadores Da equipe do União Agrícola Vieram hoje Todinho de branco Para esse jogo Deu o técnico Benazzi Que começou Como lateral direito No comercial de Ribeirão Preto E depois foi Com a sua carreira Como jogador Inclusive jogando No Palmeiras Depois no São José Jogou em outras equipes Do interior do estado De São Paulo Para a atuação Do time Nesse jogo Que ele espera Da equipe Para essa partida Contra a Ponte Preta Está aqui O técnico Benazzi Ele está inteiro Um jogador Um jogador Um profissional Acima da média Nos ajudou Todo o campeonato E não vai ser hoje Que ele não vai nos ajudar Agora me diz Como é que está você Benazzi Do tempo que eu te conheci Você está um pouco Mais gordo Benazzi O passo está bom É um cara Por conta do recado O time da Ponte Preta Em caso De qualquer eventualidade Na partida Está aqui o Celso Teixeira E aí Celso Como é que vai hoje? Vamos em busca do resultado Pascoal É um prazer muito grande Estar falando com vocês É lógico que a gente Respeita muito A equipe do União Que jogando dentro Dos seus domínios É uma equipe quase imbatível Mas a Ponte Vem se apresentando bem Vem jogando na frente Não teria por que mudar Até mesmo porque precisa Do resultado positivo Aquele jogo No último final de semana Serviu como referencial Para esse O João Paulo O trabalho de meio campo A montagem no time Que você fez Eu acredito que sim É uma equipe que joga É... Só concurei pelo lado direito Outrora Contratamos o João Temos a jogada Pelo outro lado De penetração Jogada de fundo Eu acredito que com isso A equipe tem criado Várias chances Mas tem desperdiçado muito gol Trabalhamos durante a semana Para que façam esses esgos Muito obrigado Celso Sorte para você E para o time da Ponte Lembrando ao amigo Da Bandeirantes Que este é um jogo Que vale a liderança Desta fase Só um vai subir Para a série A1 Do campeonato O time da Ponte Preta É o líder Desta atual fase Do campeonato Com seis pontos ganhos Mas o União Barbarense Está junto com o América Com quatro pontos Conquistados até aqui Agora o que acontece É que existe muita gente ainda No banco de reservas Da Ponte Preta Por exemplo Até o presidente Sérgio Carnieri Está sentado no banco E o árbitro da partida O Edilson Pereira de Carvalho Que é o menor número possível De pessoas Ali no banco Deixa eu até chamar Edilson Vem cá por favor Para falar com o árbitro da partida Para evitar problemas É claro que o árbitro tem que se precaver De tudo isso Você não quer tanta gente Na boca do túnel Para evitar problemas É isso É um prazer falar com você novamente Pascoal Realmente tem Está um excesso de diretores Supervisores E a gente vai tirar Eles já estão descendo Estão colaborando com a arbitragem Não tem nenhum tipo de problema Agora diz o seguinte No interior Se diz o seguinte O árbitro para provar que é bom Tem que apitar na 2 Na 3 É isso ou não? É veja bem Graças a Deus Eu me formei na 2 mesmo Com bastante experiência Já na 3 e na 2 E realmente aqui Que é o que você prova A sua competência dentro de campo Obrigado Edilson Está aí o hábito da partida Que já pediu para os dirigentes Da Ponte Preta Para que eles descessem Para o interior do vestiário E subissem aí para as tribunas Para acompanhar a partida O jogo ainda não começou Em função desse atraso Em função dessa situação Jota Júnior Muito bem Pascoal E a cidade aqui de Santa Bárbara do Oeste Que tem 179 anos Foi fundada por uma mulher Dona Margarida da Graça Martins E Santa Bárbara Que já revelou muitos bons jogadores Osvaldo Que foi campeão do mundo pelo Grêmio Ademir Gonçalves Campeão pelo Corinthians O André Cruz Passou por aqui Wilson Gotardo É daqui né Grande Wilson Gotardo Grandes craques O Eusébio Que jogou no Santos Ao lado do Pelé Masolinha Que foi campeão pelo Botafogo Já revelou muita gente boa Que Santa Bárbara Começa o jogo Começa o jogo É o segundo turno Dessas finais da Série A2 Começando para você Que está ligado aqui na banda Muita tensão Muito nervosismo A divisão de acesso É sempre uma batalha Desde 1948 Quando começou a divisão de acesso E o 15 de Piracicaba Foi o primeiro campeão E o 15 hoje Lamentavelmente Está brigando aí Para não ir para a terceira divisão É uma pena Mas foi o grande campeão Em 48 Olha o União Bora tocar na frente ali Para o artilheiro Gilson Batata Paulo César chegou junto Edilson está sinalizando Só lateral ele deu a falta Vamos conferir Você está vendo de novo aí Deu a falta Está marcada a falta Favorecendo a equipe do União Bola na área Da ponte Está aí o Edson Para levantar Vai jogar lá dentro Primeiro minuto Mete lá dentro E o primeiro escanteio Para o União Agrícola Barbarense Paulo César ali no primeiro pau Aquele número meia dúzia Tirou Ali perto da torcida do União Aqui à direita Bola para dentro Perigo Tira o goleiro da ponte Desarmado na bola Jogada limpa Na rota Deu falta No João Paulo Você está vendo aí Ele pegou com o biquinho Da chuteira A bola Mas pegou também O João Paulo 11 horas e 4 minutos Em Santa Bárbara do Oeste Ao vivo Para você Está valendo o acesso Para a primeira divisão Do futebol de São Paulo Estão jogando Noroeste e América Lá em Bauru O Eduardo Vaz Está acompanhando Esse jogo E depois aqui De União e Ponte Ele vai mostrar Um super compacto Para você De Noroeste e América Está marcada a falta aí O Edson Está parando o jogo Logo no começo Que é para segurar Um pouco a moçada aí Olha o Celso Celso Teixeira ali perto Treinador da ponte Esse é o China Washington Agora sobra limpa Para o Moreno Vamos ver essa saída agora Do time do União Magneto Tentava rolar essa bola ali Para a chegada do Edson Pezinho Lançamento para o Washington Está chegando ali o zagueirão Experiente zagueirão Orlando Esse não brinca em serviço não Esse não brinca em serviço não Sofreu falta do Washington Está reclamando aí Você está vendo Foi empurrado Marcou falta o Edilson O Orlando é um jogador De 30 anos Que atuou pelo Ituano E também pela Francana É o único jogador pendurado No time da Barbarense Com dois cartões amarelos Olha a saída do União Lá pela esquerda A tentativa do Leandro Lateral para a ponte Você está vendo aí o 10 do União Que é o Edson Pezinho Jogador também de muita rodagem Tem muita experiência Tenta a ponte E saiu lá pela direita Aliás Jota Os dois times Muita experiência dentro do campo Jogadores já Como você disse Rodagem E principalmente o banco Com o Pascal Frisou Da ponte É incrível Luiz Miller Você tem Renato Você tem André Santos Do antigo Do Corinthians Realmente é um banco respeitável É isso aí Quer dizer Além da garra Que caracteriza a Série A2 Temos a técnica De jogadores experimentados Patinou ali o Paulo César Está brigando por ali o Moreno O Apto acompanha de perto Jogada foi limpa Vai saindo lá pela direita Dionísio 0 a 0 União em ponte Mete essa bola na frente Procurei Cortou a zaga Está aí pelo meio o Moreno Lançamento Pro Batata Estava impedido Marcou bem aqui O Paulino Rodrigues Castro Neto Impedimento Do Gilson Batata Que passou a semana inteira No departamento médico Né Pascoal Que estava até arriscado A não jogar Perfeitamente Aliás Se fez os últimos Trantamentos Na cidade de Campinas Mas no Guarani Claro que o Guarani Tem interesse Na recuperação do jogador Pois o Gilson Batata Irá atuar lá No campeonato brasileiro O Gilson passa Por uma fase esplendorosa Quase a mesma fase Que quando ele foi contratado Pelo Rio Branco Na Americana Lembra Jota? É Aí o Wagner Batou bonito Batata estava impedido Outra vez lá na frente Está meio confuso Ali a zaga da ponte Já o Marcelo tirou 0 a 0 4 e 50 Já vamos para os primeiros 5 minutos de jogo Aqui em Santa Bárbara do Oeste Chegando por aqui o Moreno Direto O goleiro Jefferson Estava esperando um cruzamento Como todo mundo A bola foi direta para o gol Olha aí Mais um escanteio para o União Saiu Jefferson Goleirão da ponte Essa galera do União Abraça para o Gilson Batata O desvio Ficaram pedindo um toque lá E tem duas bolas em campo Está aí o Gilson O próprio árbitro é Gilson Pereira de Carvalho Tirou a segunda bola Gilson Está exprimido aí Bandeira está confirmando A bola no chão ali Veja o lance de novo Foi empurrado Foi empurrado O Gilson Batata ali A um metro do bandeira É ele que bate Gilson Batata Virou Paulo César Já já vamos para a primeira observação do Roberto Guivelino Porque o jogo começa quente aqui Já estamos com seis minutos A abertura na esquerda para o ataque do União Aí o Edson Chegou pezinho Bateu para dentro Passou por todo mundo E o último Era o Gilson Batata Que está voltando aí Veja de novo o lance Viva É melhor União Até aqui melhor Distribuído em campo Usando as laterais do campo Usando o Gilson Somente a aproximação De dois jogadores Moreno E Edson Realmente excelente Essa aproximação Porque deixa à frente disso O Batata E o centroavante Wagner Então as melhores situações Até aqui Foram do União Olha o Marcos Vinícius ali Complicando-se todo Ó Gilson Batata Mete para a área Tira de lá o João Marcelo Wagner Gilson Batata Está marcada a falta ali Gilson Batata reclama Abre os braços ali O Paulo César Você está vendo de novo o lance Os jogadores do União Correram em cima do árbitro Pedindo cartão amarelo Para o lateral da ponte Abertura aqui para o Davi Mete para a área Pegou o goleiro Jefferson Você vai ligando Para o telesorte Porque hoje é domingo Hoje tem sorteio E a Simone já falou A quadra está subindo Assustadoramente Vai ligando E aos 30 minutos Aqui desse jogo Tem mil reais E mais um televisor 29 polegadas LG Para você Vai ligando Boa sorte Lateral para o União Aí o Gilson Batata Bem metida Essa bola na frente Para a chegada do Moreno João Marcelo na bola Limpo por baixo Belo desarme Aí o zagueirão Aponte e tenta se articular Paulo César não domina Gilson Foi atropelado ali Pelo Paulo César Mais uma falta Marcada pelo Edilson Você está conferindo de novo Só em cima do Gilson Batata O Paulo César Já fez três faltas Aí para cobrança O pezinho Bola com o Davi O Batata aqui Bateu a bola para o Davi Chegou aí o Edson Pezinho Chegava também ali O Mineiro Outra falta Confira aí E o União Continua na frente Está aí o goleiro Jefferson Pressão para cima Da ponte preta Aqui no começo do jogo Quem vai bater É o pezinho Vamos para nove minutos Pegou mal na bola O Juari Tenta sair a ponte Acabou esquecendo a bola Ali o Mineiro Juari Antecipação do Paulo César Domina por ali Tenta tranquilizar Ezequiel Você viu o que aconteceu Vai chegando o Leandro Olha o União aí Abertura boa O lance é bom Direto Está lá o Jefferson A segunda defesa Para o goleiro da ponte Você está vendo de novo aí E a torcida do União Cresce barbaridade Aqui no Antônio Guimarães É a primeira rodada do VTUR No fase final da Série A2 Uma equipe vai subir Outro escanteio O jogador da ponte reclamava Que a bola já estava fora Mas o Edilson está confirmando Escanteio lá Reclamou também de um toque de mão A bola bateu na cabeça e no braço Você viu aí na repetição né O jogador da ponte Fechado de novo Tirou Marcos Vinícius Aí o João Paulo E aí começa o problema da ponte A marcação é dura Do União até aqui Não dá o espaço Para o time da ponte articular Você vê o time da ponte muito recuado Não consegue dar dois, três passos E levar essa bola à frente Ao ataque Nós temos praticamente dez minutos de jogo E a ponte não foi uma vez sequer à frente O União até agora é pressão Marca muito bem até aqui Não dando espaço algum para a ponte Se articular Você conferiu a marca de dez minutos Deste primeiro tempo Estão jogando em Bauru Noroeste e América Depois desse jogo Eduardo Vaz vai apresentar Os melhores momentos De Noroeste e América Confira aí as jogadas na área 11 do União Nenhuma da ponte Essa vem aqui para o Paulo César 11 horas e 14 minutos em Santa Bárbara Saiu João Falta do Davi Chegou por trás do lateral Você está vendo de novo aí Calçou e fez a falta Paulo César vai ajeitar para bater 0 a 0 aqui 0 a 0 lá em Bauru O treinador da ponte O Celso Falta entrar em campo Impressionante Ele canta toda a jogada Do time da ponte Paulo César Mete para dentro Saiu o goleiro César E não pegou nada Olha o João lá Olha o João lá Bateu para dentro Bateu para fora Que saída equivocada do goleiro Você está vendo por onde passou Essa bola do João Marcelo Olha ele aí A ponte chegou pela primeira vez E quase faz 1 a 0 Aí o escanteio para a ponte O Marcelo está lá Vai bater o João Paulo O escanteio Veja lá o goleiro César Que já passou pelo Palmeiras Quem vai bater o escanteio É o Paulo César O João deixou para o Paulo De cabeça para fora João Marcelo Demorou para a ponte Chegar a Riva Mas quando chegou Em duas oportunidades E agora é claro Nesse escanteio aí É certo Bola parada O escanteio Porque a bola parada Hoje em dia é muito perigosa Você vê Tem um jogador Como o João Marcelo Alto Se alguém tem que encostar nele Ele praticamente subiu sozinho E na outra oportunidade O César não foi feliz Saiu mal Largou a bola E o próprio João Marcelo Quase faz o primeiro gol da ponte Vai ligando para o Telesorte Porque aos 30 minutos Tem mil reais para você Tem um televisor 29 polegadas LG E à noite tem o sorteio Da Trinque e da Quadra A Quadra já está com um dinheirão Só quero daqui a pouco Uma confirmação da Simone Sobre o valor da Quadra Porque ela já está lá em cima E o sorteio é logo após o apito Vai ligando Boa sorte para você 0 a 0 Mineiro tocou na direita Para a chegada do Dionísio Fez o forte lá O Leandro Toninho Tira dali o Toninho Esse quarto zagueiro Toninho Também está na mira do Guarani Né, Pascual? Perfeito É um jogador revelado aqui Pela União Barbarense Mas também já jogou No Oeste de Itápolis Também está Mas o negócio não está confirmado Ainda com ele Com o Gilson Batata Sim Já está definida A contratação do jogador Você vai fazer uma incrível viagem A Minas Gerais Vem aí Cegas Azuis A nova novela da Band Está lá o Manuel Gil Gomes O assistente do outro lado lá Lateral para o Dionísio 0 a 0 União e ponte Buscava lá na frente Washington Veio na cobertura Orlandão Tira de lá Duas bolas em campo Outra vez É a segunda vez que acontece isso E a bola outra vez Vai para o Edilson Pereira de Carvalho O árbitro Oi, Jotinha Oi, Simone Só para lembrar aí Os amigos da Band Do Telesoft O prêmio da quadra Já está garantidíssimo Em mais de 92 mil reais Fora os 30 mil da trinca Tem que ligar, né, Jotinha? Nossa Senhora 92 mil Vai subir barbaramente Até a noite 30 mil na trinca Vai ligando Boa sorte para você E aqui, Jota Pelo lado direito Do time do União A grande opção aqui Com o Davi Toda hora livre João Paulo não é um jogador A gente conhece de uma marcação Já com uma certa idade Fica muito mais à frente Todas as vezes Que o União Ganha essa bola No setor do meio de campo O Dionísio aparece E sempre tem um espaço Muito bom Para o Dionísio aproveitar Para esse setor Falta, falta do João Leva vantagem O time do União Está certo o Edilson Tentativa ali do Edson Pezinho Juari se posiciona na frente Tirou de lá o Marcos Vinícius China Olha o União aí Wagner Gilson Está chegando por aqui O China Prende Espera a definição Espera uma opção Aí tentou levantar para a área E Foi traído lá Juari Arrisca Acerta o Ezequiel Mas você vê o trabalho Do time do União Aproximação Moreno aproxima O Edson aproxima O China Até um jogador Que a gente percebe De marcação Tem uma presença ofensiva Até o Juari Por quê? Porque está bem posicionado Porque faz a pressão E realmente agora Nesse setor Da bola parada Aí sim Eles deixam Para pronto Sentar Sai jogando Deixa os dois Centrais livres Aí sim Começa a marcação No seu campo Aí dificulta muito Tanto é Que Deniz Deniz Ou aliás Desculpa Washington E Curei Até agora Você não falou o nome Dos dois Eles não pegaram na bola Porque a marcação Daqui Até aqui Do União É excelente O treinador da Ponto Está reclamando Com o Gandula ali O Pascoal está acompanhando De perto O representante já foi lá Já pediu calma Para o Celso Teixeira É isso né Pascoal? O rapaz O Gandula não falou nada Para o Celso Teixeira Ele está discutindo É com a torcida Que está no alambrado E depois ele falou Não só vim falar um negócio Aqui com o rapaz Com o Gandula Para repor a bola Rápido O Gandula não falou nada Com ele A torcida é que está Criando um frisson aqui E o Celso Teixeira Ficou irritado Com o torcedor Aqui em Santa Barda Olha o Curei aí Toca na frente Orlando tira Está aí o Washington Está aí o Edilson Manda seguir o jogo E ainda chama a atenção Lá De passagem Do jogador da Ponto Vamos conferir Esse lance aí Está aí Está aí Está aí A bola tinha passado Orlando chegava Vamos ver de novo Não ficou caracterizado O lance faltoso não Não sei qual é a opinião do Riva Não, não Para mim não aconteceu nada Estava bem O Edilson Pereira de Carvalho No lance Você vê que Realmente o Orlando Vai a bola Dentro da bola Ele toca a bola Choque normal Sem problema nenhum Vamos ver de novo É, o Orlando Coloca o pé Embaixo Para calçar a bola Antes do Washington Chegar Aí o Washington Chega E como toda manha Que tem o jogador brasileiro Acaba se atirando 0 a 0 17 minutos Do primeiro tempo Essa é a primeira rodada Do retorno Consequentemente É antepenúltima Depois dessa Teremos mais duas Porque são quatro equipes Está aí o Edilson Para ver quem é que sobe A ponte é líder Com seis União e América Quatro Noroeste Tem três pontos Noroeste e América Estão jogando lá em Bauru Depois tem um compacto Para você desse jogo Edson Pezinho Arrisca e bate Em cima do Marcos Vinicius Vai saindo a ponte Está aí o Toninho Jouari Girou bonito Protegeu bem ali O Jouari China Abertura para o Leandro Tem espaço ali Para trabalhar Levanta a bola Para o Moreno Tirou João Marcelo Paulo César Completou mal Lá de trás A legitimidade Do Saks Fogo cruzado Hoje Dez da noite Aqui na Band Bram Massup O irresistível Sabor Número um Tira de lá Marcos Vinicius A torcida do União Estava pedindo uma falta Ali na entrada da área Vamos ver o lance E o Paulo César Está reclamando Que foi agarrado Pelo Gilson Batata Estamos vendo aqui o lance Um agarrou o outro O outro agarrou Um Aí o ato entendeu Como lance normal Moreno Faz falta ali o Moreno Em cima do Ezequiel Esse jogador Esse jogador Moreno Camisa número 11 De João Barbarense É o mesmo Que fazia função de Líbero No União da Cidade de Mogi E depois Passou pelo Rio Branco De Americana E pela Portuguesa De Desportos Um jogador que tem 25 anos Foi a única contratação Do time do União Agrícola Barbarense Para esta fase mais importante Do campeonato Tira E aí está o problema Jó Setor no meio de campo Da ponte Ele tem 4 jogadores Mas o João Paulo Não é armador O João Paulo Mais ofensivo Aqui aberto O que acontece Fabinho, Ezequiel E Mineiro Tem a mesma característica São jogador de marcação Jogadores que vem Marcar aqui Então quando tem Aposta de bola Não tem a criatividade Então fica difícil Essa bola chegar à frente Você vê que o João Paulo Não recebe O Washington não recebe E o Cureiro não recebe Está certo A marcação do União É boa, é boa A diferença É o setor do meio De campo do União Porque tem Tem Moreno E Edson São dois jogadores Com a característica De armação Jogadores que trabalham Bem a bola E até aqui A predominância lógica É do time do União Porque em termos De trabalhar a bola De criação O setor do meio do campo da ponte Até agora é muito pouco 20 minutos Primeiro tempo 20 minutos aqui em Santa Bárbara 0x0 Está aí o Toninho Chega a Cureiro Se fosse bem ali O Cureiro Chegou Buscou o fundo Levantou Agora toca na zaga Escanteio Para a ponte Lá pela direita Está aí o Toninho E aí o goleiro César Do União São as emoções Da série A2 Fase final Ao vivo Para você Que está ligado Aqui no show Do esporte Está aí o Washington Grandalhão Bom cabeceador Além da altura Sabe cabecear Porque tem gente Que tem altura E não tem jeito Para cabecear Conheço muitos Conhecemos Bola para a área Olha o desvio Outro escanteio Mais um escanteio Você está vendo De novo o lance Aí ó No lateral Davi Meteu a cabeça Na bola E o goleiro Ficou desesperado Lá atrás Ó a briga Lá dentro Fechado Vai ligando Para o telesorte Vai ligando Porque a quadra Já está em 92 mil O sorteia hoje Logo após o apito E aos 30 minutos Daqui a 9 minutos Tem mil reais E tem um televisor LG 29 polegadas Para você E no final Da transmissão Tem um pacote Para você ir A semifinais Da Copa do Mundo Bola para a área Saiu mal o goleiro Washington E a bola Foi atrás Olha o Cure Olha o Cure A ponte chega Aí é só tiro de meta Que lance Em Washington O goleiro saiu Vamos ver de novo Olha lá Ele se antecipa O goleiro já tinha ido A bola Toca na trave E volta E aí a zaga tira E Jota Você já tinha cantado a bola Presta atenção no Washington É um excelente Cabeceador Além da sua altura Se posiciona muito bem E está aí Novamente O goleiro O Cens Saiu pessimamente Do gol Moreno Caiu Edson Pezinho Com antecipação Do Dionísio Vai saindo De lá a ponte Aos poucos A ponte Vai se soltando Você já está percebendo Olha o Cure Vai para cima Do Toninho Ainda Cure Busca o fundo Levanta Taca outra vez No Toninho É outro escanteio Para a macaca E outra vez Lá pelo lado direito Com o Cure Forçando a barra Por ali Caiu o goleirão César do União 0 a 0 23 minutos Do primeiro tempo Está chegando aí O Marcos Vinícius Olha o zagueiro da ponte Você conferiu Os números ali Autorizou o Edilson Outra vez Fechado Tirou o Davi O Benazzi Está abrindo os braços No banco Está reclamando Com a defesa Com o Orlando E com o Orlando Zagueirão né É o Orlando Porque ele acha que o Orlando Tem que ficar no corpo Do jogador da ponte Preta E pedir que ele sube Olha aí O Austin outra vez Quem subiu com ele Foi o Moreno agora Marcos Vinícius Meteu para a pequena área A bola do goleiro César Segundo o técnico Do União Agrícola Barbarense É só encostar o corpo No centroavante Da ponte preta Que ele não consegue subir Daí o problema Que a ponte preta Tem dado a defesa Do União Agrícola É que ninguém tem encostado O segundo treinador Em junho Copa 98 Um show de transmissão Aqui na Bande Estamos agora com 24 minutos Você está vendo de novo Aí o lance Essa briga está boa Paulo César e Gilson Batata Moreno Moreno tem ali o Juari Tem o Edson Um pezinho Foi travado Orlando tira de lá Está aí o pezinho Vai chegando no apoio Lá o Leandro Está aí o Leandro É jogador de meio de campo Está improvisado na lateral Está chegando Chega por baixo o João Ah, uma jogada limpa Aí ele deu um presentaço Ali para o João Marcelo Dionísio tenta tirar Outra vez o União Chega por baixo ali o Fabinho No desarme Você está vendo o lance aí Do Dionísio E a falta do Leandro Que o árbitro não deu Você viu que foi falta ali Aquele lance ali na linha de fundo Vamos ouvir o Riva 25 minutos Roberto Guevelino 0 a 0 É, melhorou um pouco a ponte É como você falou Saindo um pouco mais Tocando a bola Encontrando mais espaço Agora, mas tem de produzir mais Esse setor de meio de campo Tem de sair mais Você vê que há dificuldade Quando o time do União Marca esse setor de meio de campo A bola não chega à frente Então é muito importante Existir uma movimentação maior Principalmente uma presença do João Paulo O João Paulo ficou muito fixo aqui A bola não vem a ele Então ele tem de sair um pouquinho Também para tentar Receber essa bola Para armar uma Uma jogada de ataque Do time da ponte Já passamos dos 25 minutos Do primeiro tempo 0 a 0 Vai chegando bem o Edson Aí jogou muito na frente A jogada começou bem, né? Aí no toque do Edson Pezinho tentando lá o China A bola correu muito Já tá Oi, Pascoal Deixa eu perguntar para o Benazzi O time está até produzindo Mas a conclusão não sai, Benazzi O último toque aqui Para o atacante Tá muito precipitado Precisa trabalhar bem a bola Para chegar no Wagner E no Gilson Direitinho Eles estão nervosos Quando chega aqui Até aqui faz bem No último toque Está errando Depois desta rodada Teremos só mais duas A ponte preta Terá um jogo fora Um jogo em casa E o União Terá dois jogos fora Então você vê Que o torcedor do União Aqui E o time do União Eles não tem outra saída Tem que ganhar a ponte aqui Porque depois Vão a Rio Preto E a Bauru Olha o Gilson E escorregou o jogueiro lá Chegou bem por ali O Fabinho E aí até tomou a falta Já tá Já tá no lance aí, ó Pois não, Pascoal Depois, depois Vai nessa aí, ó Olha o João Paulo Desarmado o João Vai lá o Washington Chega Davi Orlando tira Esse é o Juari Faz boa jogada a Juari Wagner Trabalha a pezinho Já já vamos ouvir O técnico da ponte Daqui a pouco Enquanto isso União vai trabalhando Aí pelo meio Davi Wagner Caiu sozinho Não foi nada Lance normal O torcedor do União Ficou na bronca ali Com o seu número nove Esse é o China Bom desarme Davi Bola curta pro Batata Tira Paulo César Tá lá o Batata É Davi O torcedor do Guarani Que tá acompanhando aqui o jogo Tá de olho no Gilson Batata Tá de olho no Gilson Batata Porque Tá quase tudo certo Pra ele jogar no Guarani No Brasileiro Davi Mete pra área João Marcelo Tira Saiu o Fabinho Domina Protege Batilou aqui pela esquerda O Paulo César Escorregou Davi Davi Saiu o goleiro Perigo Dividiu Kinga João Marcelo Uma bola E dois ficaram no chão Lá Um já se levantou Que é o João Marcelo Você tá vendo de novo o lance O goleiro não tá legal Hein Você conferiu de novo aí Tem falta lá Dois jogadores da ponte caídos O João Marcelo Que você tá vendo aí Nesse lance O goleiro também se contundiu O médico da ponte Presta e o massagista Já tá indo pra fazer o atendimento E o técnico da ponte Tá perguntando se o time Precisa trocar a chuteira Que tem muita gente Escorregando O Celsinho Sempre quando passa e sai Do meio campo Pro ataque A bola chega legal Mas quando não trabalha bem a bola Fica difícil pros da frente É isso que eu tô pedindo Pro Ezequiel Fabinho Que eles tão muito enfiado lá Entre o João Marcelo E o Marcão Tá sobrando o Marcão e o João Marcelo Eles não jogam o centroavante fixe Tem que sair mais na frente Pra fazer essa marcação E fazer a ligação no contra-ataque E não E tá sobrando dois Quer dizer Aí rouba a bola O passe não sai com qualidade Sobra atrás e falta na frente E isso Tá sobrando dois Nossos lá O Fábio e o Ezequiel Tá aí que adiantar Os homens de armação Porque não tem um centroavante fixe lá O jogo continua parado O goleiro continua sendo atendido Tá aí o João Marcelo Conversando aqui Com o Paulino O Castro Neto É, e o Celso tá certinho É que nós estamos reclamando Deve ser todo o meio de campo Da ponte Muito atrás Sem criação Dando espaço Para o meio de campo Do União criar Porque tem dois jogadores Que são habilidosos Sabe o que faz com a bola Que é o Edson E o Moreno Então Esse existe O problema maior da ponte E também É nesse setor de meio de campo De criação Para a bola chegar mais Com competência Chegar melhor à frente Dar tempo Trabalhar melhor essa bola Para os laterais Ou usá-las Como queira O Paulo César e o Dionísio Aparecer para o jogo Não Pega a bola Perde a bola Quem tem a posse de bola Mais é a União União que cria Apesar que A ponte preta Teve duas excelentes Oportunidade de gol E a União teve três João Marcelo Está querendo papo Lá com o Orlando Você percebeu O Orlando não quis Conversa com ele não Você já conferiu Trinta minutos Daqui a pouco Vamos fazer o sorteio João Marcelo Está reclamando Com o Orlando Que foi o Orlando Quem deu uma cotovelada Nele naquele lance Dentro da grande área Da ponte preta Agora o João Marcelo Está como atacante Está lá dentro Está lá dentro O zagueiro Paulo César Para bater Levantou para o Washington Passa por ele Tiro de meta Vamos para o sorteio Valendo mil reais E um televisor LG 29 polegadas Vamos ver para onde Vamos ver 021 Rio de Janeiro Está difícil para eu ler aqui Porque temos o reflexo solar aqui O reflexo do sol Mas é Rio de Janeiro A Simone já já vai confirmar Vilar Já já confirmamos Olha a União chegando Perigo Defesaça do Jefferson Oi Jotinha Já já Simone Já já Olha o Juari União chega de novo Que defesa Terceira Defesaça do goleiro Da ponte no jogo Simone Vamos confirmar então Para onde os prêmios Do Telesorte LG Saiu para Vilar Bicelis Rio de Janeiro 751 É o prefixo do telefone dele Daqui a pouquinho A gente passa o nome do ganhador Só lembrando que a quadra Está subindo Já estamos com mais de 94 mil Tá Jotinha Legal Legal Me ajuda aí Simone Porque o sol aqui Está no meu monitor Aqui direto Fique tranquilo Jotinha Está bom Simone Zero a zero Trinta e dois minutos Do primeiro tempo Depois você vai conferir Um compacto Com o Eduardo Vaz Noroeste e América Terminando aqui União e ponte Onde o Dionísio Chegou Bateu Certo Para o goleiro Tira de lá o Juari O jogo agora Está solto Laica Ele está fazendo Uma falta ali O Gilson Olha a ponte Edilson Acompanha de perto Ali China mete Essa bola Na esquerda Gilson Batata Vai fechando É para ele a bola E a posição é boa Está chegando aí O Gilson Não perde tempo Levantou Buscando o Moreno Ezequiel Bola para o Curé Aí o Curé Rola bem para o Mineiro Zero a zero Duas e quarenta e cinco Tem o Futsal Para você Para você Ao vivo A Liga Nacional De Futsal Com Alexandre Zanforlin Márcio de Castro Direto de São Caetano do Sul Veja aí o Davi Na bola Desarmando por baixo Lateral para a ponte Está lá o goleiro Vai nos dois Vai nos dois Vai nos dois Vai nos dois Nenhum cartão Demarcação Deveu a habilidade dele Reclamando ali dentro Olha o perigo Lateral para a ponte Aí o Moreno Um a zero Aí o Edson A quadra está subindo Já estamos com 94 mil O sorteio é hoje Logo após o apito Você de todo o Brasil Vai ligando Tem 30 mil na trinca Já estamos com 94 mil Na quadra No final dessa transmissão Tem um pacote Para você ir à Copa do Mundo Assistir a uma das semifinais Com a sorte Com a sorte para você Que está ligando Aí o China Davi Marcos Vinicius Não conseguiu dominar Dominou mal Aliás Tocou para fora Lateral para o Davi 11 horas e 40 minutos Em Santa Bárbara Foi tocado por trás Ali o Gilson Olha aí Está certo Que o jogador da ponte Usou o peito Não usou os braços Certo Jota E você vê aqui Um jogo difícil O Edilson controlando muito bem Até que nenhum cartão amarelo Se quer Está certo Edilson Dependendo das pautas Não há necessidade De estar distribuindo Distribuindo o cartão Para a torte e direito Está perfeito até aqui O Edilson Olha o Edson Patinou ali O Wagner Não houve nenhum lance Na verdade Para cartão amarelo Ninguém deu pontapé Como gosta de dizer O torcedor Agnel Gilson 1 a 0 União Estamos no primeiro tempo 38 Edson Estava querendo bater para o gol Abertura para o Leandro Levantamento para o Gilson Batata De primeira Agora uma observação Jota É impressionante O que os jogadores Estão escorregando Somente os jogadores Da ponte Claro Do União Já está acostumado Mas também já escorregaram Porque você bem frisou Choveu muito Esses dois Três dias atrás Caiu muita água A gente percebe o campo Úmido E os jogadores aí Prejudicados Terem virar esse jogo aí Ou então já deveriam Trocar os pares do chuteiro Porque já no lance Do gol Do União O jogador Da ponte Tinha escorregado É verdade Está úmido sim Porque choveu muito Mas muito Principalmente ontem Vai chegando O Paulo César Olha a ponte Chegando E bem ali pelo meio Mineiro Veio de trás Cortou Caiu Falta Marco Medilson E o Orlando Pede calma Pede desculpas Ao jogador Porque ele errou A bola E pegou a perna Do jogador mineiro Num lance Muito perigoso Jota Estamos conferindo Aqui no replay Exatamente Ele vinha naquele Chamado embalo E aí não deu Para parar Desculpa Jota Você está perfeito O embalo Você vê que não houve Maldade Você vê ele chutando E a bola Por quê? Porque quando o mineiro Dominou essa bola Ele escapou dele Ficou mais à frente Aí veio o zagueiro Olhando para dar O chute Para qualquer lado E pegou a perna Do garoto Acho que até Pode ter sido Machucou Porque você vê Que a trava Da chuteira Pega A canela Do mineiro Está aí o mineiro Vai se levantando É uma falta Ó Vamos ver de novo Aqui Olha lá O Orlando Saiu até Com uma expressão De quem Meu Deus do céu O que aconteceu Certo Você vê que não houve Maldade Houve uma preocupação Tete grande Do Orlando De lá Ver o que tinha acontecido Com o garoto Mas graças a Deus Mas graças a Deus Não aconteceu nada O Paulo César Para bater Também o Dionísio Por ali Grande chance Para a ponte Empatar o jogo Em Santa Bárbara O Edilson Já arrumou Lá a barreira Reposicionou A barreira Vai lá de novo Vai autorizar O Edilson Paulo César Está lá Dionísio também Autorizado Ele bate Direto A bola ainda Tocou na barreira Escanteio Para a ponte Ô Jota Se você olhar No replay O toque na barreira Foi o suficiente Para tirar a bola Do gol Ela entraria Estamos vendo aqui Ó Aí o João João está lá dentro O zagueiro João Marcelo Esse jogador O Daniel Não pula Foi inteligente Tocar na bola Praticamente seria gol A abraça do João Paulo Vai saindo o Leandro 41 do primeiro tempo João Paulo mete essa bola Lá dentro Saiu César Foi buscar Está vendo a falta Aí do Leandro Em cima do jogador Fabinho Olha o União Chegando O Bandeira Marcou impedimento Do Gilson Batata Mas a bola Não foi passada Para o Gilson Batata Quer dizer O reflexo Do Bandeira É aquele de marcar Quem está na frente Mas a bola Não foi passada Para o Gilson Olha a ponte Falta Eu queria só Argumentar esse detalhe Mas você viu Eu olhei para o juiz O árbitro O árbitro é O Edilson Pire de Carvalho Quando ele faz assim Para o Bandeirinho Ele fala que não Impressionante Perfeito o árbitro Ele dá sim Ele sinaliza Para o seu auxiliar Que não foi Porque ele O Leandro fez jogada Para ele Não passou a bola Para o Gilson Batata Aí o César Está arrumando a barreira De novo lá Marcos Vinicius Também está ali Se candidatando Paulo César está lá 42 1 a 0 União Paulo César bate A bola morreu Na barreira ali Vem aí as finais Da NBA Vem aí as 500 milhas De Indianápolis Vem aí o Mundial Feminino de Basquete Agora em Maio 1 a 0 União Edson Pezinho Marcou os 34 O passador do União Pedia a falta Mas o árbitro Observa a vantagem Olha o desvio Vai lá o goleiro Vai lá o Wagner Melhor para o goleiro Zé Pessoal E todos arrumados O time da Ponte Aqui atrás Você vê que o seu zagueiro O Marco Vinicius Vem aqui Na lateral esquerda Ao marcar o Gilson Batata Com a necessidade E abriu o buraco O Ezequiel ficou como zagueiro lá Se a bola fosse lançada Um pouquinho mais alto Deixava o Wagner Numa situação excelente Tem que ter calma a Ponte Tomou a 0 Tudo bem Não está bem Tem um problema No setor do meio de campo De armação aqui Ali atrás Essa bola não tem competência No meio de campo Não é tocada Com tranquilidade Para servir melhor Seus companheiros Na frente Mas não pode Sair do jeito que está saindo Todo mundo quer resolver Quer resolver Pode tomar o segundo O terceiro Porque o contra-ataque Do União É muito bom Vamos para o final Do primeiro tempo Aqui em Santa Bárbara Finais da série A2 Do Campeonato Paulista Primeira rodada Do retorno Antepenúltima Aí é só Tiro de meta Vai ligando Para o telesorte Vai ligando No segundo tempo Teremos Aos 30 minutos Um videocassete Um microondas E no final da transmissão Você tem um pacote Para ir a França Assistir a uma das semifinais Da Copa do Mundo E a noite Você concorre A 30 mil na trinca E 94 mil na quadra Não é demais? Boa sorte Está marcada a falta ali Serviu de novo Falta do Leandro João Marcelo E o Marcos Vinícius Estão lá dentro Bola para dentro César Direta para o goleiro 44 Falou batata Estou pedindo falta O Edilson Disse que o lance Foi normal Marcos Vinícius 11 horas 47 minutos Aqui em Santa Bárbara Curé Falta do Orlando Caiu o Curé Dizendo que foi puxado Pela camisa O ato deu a falta E foi mesmo Sobrança para o Paulo César Está pedindo para todo mundo entrar Você viu ele sinalizando Tirou de lá o Moreno Paulo César Davi China Moreno Mete essa bola aqui Para o Gilson Batata Dominou mal Nós estamos aí em cima Dos 45 Está aí o seu Edilson Pereira de Carvalho Ezequiel 1 a 0 1 a 0 União Depois desse jogo Tem um super compacto Para você de Noroeste América O outro jogo Da rodada Com Eduardo Vaz Falta ali Aí o Mineiro Está ali o Juari Cobrança rápida Paulo César Toca muito na frente Para o Mineiro Dioniso O Marcelo está lá pela direita A ponte agora vai toda a frente Nesse final de primeiro tempo João Paulo Levantou para o Washington Subiu para tirar o Orlando Ezequiel União agora claro Todo encolhido Só deixa o Gilson Batata Lá na frente Mas é errado Está no espaço Começa a dar o espaço Que a ponte quer E você vê Está até o João Marcelo Está à frente Então começam As alas a aparecer Começam a ter os espaços Agora tem que apertar Se dá esses espaços Mas se tiver o contra-ataque O contra-ataque bem feito Mas não está fazendo o contra-ataque Esse é o problema E a ponte Encurrala lá O União Lá no seu campo Está na marcação Lá o China Chegou também O Leandro ali Pertinho ali Do Manuel Gil Gomes Que é o bandeira Bola saiu lá Tiro de meta Tem bronca lá Para cima do bandeira O Edilson está confirmando Tiro de meta Para o União Vem aí As finais da NBA Você está conferindo De novo aí Será que essa bola saiu? Não deu para definir Bem não O próximo domingo Tem as 500 milhas De Indianápolis A partir do dia 27 Tem o Mundial Feminino De Basquete Direto da Alemanha 47 Terminou Edilson Pereira de Carvalho Fecha o primeiro tempo Aqui Reclama ali Os jogadores da ponte Está lá O Washington Está reclamando Chega ali também O João Está fechado O primeiro tempo O União Vai ganhando o jogo Vamos ficar de olho Vamos ficar de olho Que tem cartão Não Não tem cartão A reclamação Vem agora O Washington Sai Porque o Washington Chegou a empurrar O árbitro Recebe cartão amarelo O jogador da ponte preta De Campinas Os jogadores reclamaram Que a bola era De ataque E que o time Da ponte preta Foi prejudicado Com o final da partida Esse é o tumulto Aqui O João Marcelo Reclamando O Fabinho Também O Fabinho A bola era de ataque Por isso Estão reclamando Com certeza A bola bateu No meu rosto Mas isso aí Ele não viu A gente não está aqui Para contestar nada Não A gente quer conversar com ele Realmente Ele estava disposto Ele não viu A gente quer apenas Conversar com ele O Fabinho Só quer conversar com ele O João Marcelo Também A pressão aqui Dos jogadores da ponte preta Em cima do árbitro Olha o João Farlano Está correto Agora o senhor xingou ele Ô João A bola era de ataque Para a ponte É por isso Ele está certo Não ele está certo Acabou o jogo Ele tem toda a razão De acabar o jogo Só que ele xingou o Washington Ele mandou o Washington Mas naquele Está aí Então A reclamação Do João Marcelo Cartão do time Da ponte preta E o cartão amarelo Foi para o Washington Camisa número 9 Da macaca Está vendo de novo Aí quando o Edilson Estava tirando o cartão Para ir para cima Do Washington O João Marcelo Ali na frente dele Mas o próprio João Reconheceu O árbitro está certo Ele pode acabar o jogo A hora que ele quiser É ele pode acabar Agora o que não tem direito É o Washington De reclamar com ele Foi reclamar Agora também Se houve também Ofendeu o jogador Da ponte O árbitro Ofendeu Também está errado Não justifica nada Mas também Acabou o primeiro tempo O juiz tem direito Acabou O seu Washington Ele está aí Vai para o vestiário Esfria a cabeça Volta para tentar recuperar Mas não vai brigar Com o juiz Para quê? Ele não tem esse direito De falar nada E recebeu O único cartão amarelo Do jogo Termina o primeiro tempo 1 a 0 Para o União Aqui em Santa Bárbara Voltamos ao Morumbi Simone Melo Por isso Vamos conseguir Os melhores momentos Do primeiro tempo De até aqui União Barbarense Um ponte preta Nada Vamos lá Está chegando por aqui O Moreno Direto O goleiro Jefferson Estava esperando Um cruzamento Como todo mundo A bola foi direta Para o gol Olha aí Olha aí Aí o Edson Chegou Pezinho Bateu Para dentro Passou Por todo mundo E o último Era o Gilson Batata Que está voltando Veja de novo O lance Vai chegando Leandro Olha o União Abertura boa O lance é bom Direto Está lá o Jefferson A segunda Defesa Para o goleiro Da ponte Você está vendo De novo Aí Paulo César Mete para dentro Saiu O goleiro César E não pegou Nada Olha o João Lá Olha o João Lá Bateu Para dentro Bateu Para fora Olha para a área Saiu Mal o goleiro Washington E a bola Foi atrás Jola União Chegando Perigo E pesaça Do Jefferson Olha o Dionísio Chegou Bateu César Para o goleiro Autorizado Ele bate Direto A bola Ainda tocou Na barreira Escanteio Para a ponte Ô Jota Se você olhar No replay O toque Na barreira Foi o suficiente Para tirar A bola Do gol Ela entraria Devem estar pensando Que eu sou louca Mas cadê o gol Da União Barbariança Do primeiro tempo A gente reservou Separadinho Para você Olha só O Edilson Pereira de Cavalho Não mostrou Nenhum cartão Até agora E já já É capaz De sair Até o vermelho Olha o Edson Chegou Bateu Gol Gol Do União Edson Pezinho 34 Do primeiro tempo Opa Vai começar Jotinha Depois A gente volta Vamos lá Muito bem Simone Estamos voltando Vamos aos números Do Datafolha Mas tem uma preocupação Aqui O que houve com o trio De arbitragem Pascoal O que aconteceu Foi o seguinte Através de um comunicado Via telefone O presidente da federação Paulista do futebol Eduardo José Fará Solicitou ao trio De arbitragem Para que voltasse Para o segundo tempo Com o uniforme Amarelo Entendendo que havia Confusão No uniforme De arbitragem Com a camisa Preta Da ponte preta De Campinas Por isso O trio de arbitragem Desceu para trocar De roupa Jota Júnior Ah tá legal Você tá vendo aí No momento em que O Edilson Pereira de Carvalho Com seus assistentes As imagens da TV Clube Sempre atenta A nossa TV Clube Jota Iam lá para trocar O uniforme Pois não Pascoal Deixa eu perguntar Um negócio Washington O que aconteceu Você com o arbitragem Você tomou o cartão amarelo Ele disse alguma coisa Para você Você disse alguma coisa Para ele Não acho que A gente Foi reclamar Do pênalti que a gente Sofreu ali Que foi claro E depois prejudicou O nosso time Mas aí ele Abusou das palavras Grosseiras aí Eu fui conversar Que não era isso E como ele tem o poder E ele saiu Qual é o amarelo Em cima de mim Mas Com certeza Até vou pedir desculpa Para ele Meio que não aceitou Mas é esquecer O jogo Vamos tentar jogar E com certeza Não vamos sair com a vitória Aí o Washington Centroavante Tira a ponte preta Aqui no meio Daquela confusão toda Viveu esse clima Realmente De até apreensão De ser expulso de campo Na partida Só tomou o cartão Teve 24 jogada No primeiro tempo É a velocidade É a velocidade É a explosão Pode acontecer o contra-ataque É isso que você quer Benazzo É O Ezequiel e o Fabinho Adiantaram na frente Do Edson e do Moreno Começaram a ganhar A segunda bola E trabalhar essa bola Para entrar Na nossa defesa Com a bola dominada Aí nós começamos Perder o toque de bola Ali no meio de campo E eles superaram Vamos ver se a gente Encosta o Moreno No Ezequiel O Wagner vem no volante Quando eles saem com a bola Então justamente Nós temos a tomada da bola Já na intermediária Se eles entrar no nosso campo Aí vai ter que sair o China E o próprio E o próprio Juari da marcação Então vai sempre sobrar Um jogador deles Estamos conferindo de novo Aqui os melhores momentos Só que o trio da arbitragem Voltou E voltou de azul Né Pascoal? Deu para entender nada Ninguém entendeu nada Eles desceram com a alegação De que trocaria o uniforme Para amarelo Subiram com o azul Não deu para entender nada Ali que o amarelo não veio Vamos para o segundo tempo Temos agora uma homenagem Ao falecimento de Dulcílio Vanderlei Bosquilha Árbitro Que trabalhou por longos anos Na Federação Paulista de Futebol Uma pessoa que todos gostavam muito No futebol do estado de São Paulo Que trabalhou em muitos outros estados brasileiros Quando de decisões de campeonatos regionais Também as nossas homenagens Ao nosso grande alemão Um dos maiores árbitros Que eu pelo menos vi atuar No futebol Está aí o começo do segundo tempo Ô Jota Oi Pascoal Deixa eu explicar Por que que não trocou Para o uniforme amarelo Porque nem Só um trouxe o uniforme amarelo Os outros dois não trouxeram Aí não tinha jeito Como é que vai trocar Só um bandeira O árbitro E o outro bandeira não Então para evitar a confusão Eles desceram Mas voltaram com o azul É isso aí Aí não ia ficar uniforme Olha a cobrança aí Um a zero Para o União Está começando No segundo tempo Subiu Naltonio Mineiro Tira de lá o China Logo mais você tem Um super compacto De Noroeste e América Com Eduardo Vaz 2h45 tem o Futsal Ao vivo de São Caetano do Sul Com Alexandre Zanforlin Márcio de Castro Vai subir lá o Toninho Completou o Orlando Davi Gilson Está lá o Gilson Batata Paulo César por trás A chamada Paulistinha Lá do Paulo César Olha aí Olha aí Olha lá Joelho na coxa Na parte posterior da coxa Isso dói Uma barbaridade Vai trabalhando a União Davi Moreno tocou atrás Para o Davi Tentou na frente Com o Moreno Não dominou Por ali o Fabinho Melhor para o Juari O minuto e 40 Do segundo tempo É bom a gente lembrar Também que nesse aspecto Do uniforme Da arbitragem Jota Júnior O uniforme já sai Na súmula Quando a súmula É colocada Para a escala Do árbitro Já vem Esse jogo Vai apitar Com o uniforme azul Esse com o amarelo Aquele com o cinza Então por isso O trio da arbitragem Não trouxe Todo o material Que trazia anteriormente Pelo menos Quatro uniformes E depois na hora Escolhia o material A ser utilizado Agora já vem Com a determinação Da cor do uniforme A ser utilizado Durante a partida Você está vendo Você está vendo aí Você está vendo aí a falta Mergulhou lá o Toninho Edson Pezinho Leandro Meio dia e 14 Aqui em Santa Bárbara do Oeste Moreno Recebeu do Gilson Batata E encarou Foi para cima Esqueceu a bola O Moreno Melhor aí Para o Marcos Vinicius Está jogando com o Fabinho Uma zero união Estava no lance lá o Davi Falta do Davi Faça um gol Pela infância brasileira Compre um kit França 98 Da LBV Ligue agora Para 0875 Melhor Vamos repetir 0855 75 50 E ajude A milhares de crianças Em todo o Brasil Você viu de novo Ali o lance Falta para a cobrança Da ponte Dionísio Vai levantar Tira Toninho Vai buscar Moreno Chega com ele lá O Washington Bora na frente Para o Gilson Paulo César Chegou Na bola Onde está o zagueirão João Marcelo Vai embora O Arthur diz Que ele se atirou Saiu o Wagner 1 a 0 união Segundo tempo Começando aqui 3 minutos e 40 Pezinho faz abertura Para o Davi Acertou lá o Ezequiel Davi Acerta outra vez O Ezequiel E se o Davi Tivesse mais competência Se soubesse usar mais Esse espaço Que dão a ele Totalmente ele chegaria Todas as vezes Na linha de fundo Mas não tem essa competência E você vê agora O central né Da ponte João Marcelo Não sei se é Autorização do treinador Ir por bem Na jogada até Jota Admito que ele vá De repente rouba uma bola No setor defensivo E saia Que ele tem espaço Para fazer uma jogada Que você percebe Que ele tem competência Mas ficar lá na frente Parado O sujeito está ficando E abandonando Atrás Praticamente deixando Dois ou três jogadores Da União Contra dois ou três Da ponte É perigosíssimo Porque o contra-ataque Se vier Apesar que o União Recuou muito Já comete um pouco Do erro Já comete a recuar E deixar somente Junto o Batata à frente Antes não Estava todo mundo Mais à frente Está chegando aí O Dionísio Para a cobrança Do escanteio Vai para a área Lá o Edson Pezinho Veja aí o João Paulo Bola para dentro Lateral para a ponte Logo mais Você tem um super compacto De Noroeste e América O jogo está sendo disputado Em Bauru Eduardo Vaz Vai apresentar para você Aqui no Show do Esporte João Marcelo Desviou Tirou Davi Está aí o Fabinho Lá atrás O Marcos Vinicius Paulo César Está no lance Outra vez Com o Fabinho Cinco minutos Do segundo tempo Aqui em Santa Bárbara Tira Davi Moreno e João Paulo Ali Está lá o João Saiu não Bola não saiu Agora sim No primeiro lance Não tinha saído não Veja aí a bola Em cima da linha ali O João conseguiu evitar E o Bandeira Acompanhava lá do outro lado Mas o jogo já estava parado Com a falta no primeiro lance Jota Bola no chão Falta para a ponte Paulo César Joga lá dentro 1 a 0 união Saiu César Tira Ezequiel Paulo César João Paulo Por baixo Davi João Paulo Aperta também ali O China João Paulo Joga na frente O Edilson Está um metro e meio Ali do João Paulo E o Fabinho Fabinho está fora de campo Trocando a chuteira Fabinho cansou de escorregar Agora vai com chuteira de trava Jota Às oito da noite Tem o apito final E logo após o apito Tem o sorteio do Telesorte Trinta mil na trinca E a quadra já chegou A noventa e quatro mil Não é brincadeira Noventa e quatro mil na quadra Vai ligando aí Boa sorte para você Quanto mais o Brasil inteiro ligar Claro o prêmio aumenta O tempo que ele quer que saia o gol Leandro Ele não vai chamar Fica aí Fica aí Você está ouvindo o Celso Teixeira Que o Fabinho ainda está fora de campo Wagner Toca na frente para o Leandro Chega bem o lateral Para dentro O João Marcelo faz o desvio Está do outro lado Gilson Batata Levantou para a área E O Dionísio Tentou meter a bola Pela linha de fundo Mas não desse jeito Veja outra vez Ele pegou mal E o goleiro Teve que ainda Tocar na bola Dionísio Jogando contra Todo o patrimônio De Moisés do Carelli É isso E o Jefferson Não está tendo Não acompanha o lance Olha lá Você percebe que ele acompanha o lance Poderia ter tomado o gol A ponte Faltou tranquilidade A Dionísio Deu de canela Olha o Orlandão lá dentro Agora a ponte sai Vamos ver essa saída da ponte João Paulo lá com o Davi Davi apertando na marcação Falta lá E a ponte prepara Regis Número 17 Jogador que está vindo de contusão E deve ter o seu passe comprado Junto ao Dinamo Da cidade de Alagoas Do estado de Alagoas Por 150 mil reais Agora há pouco a torcida da ponte Estava pedindo o Regis E ele vai Uma bola aqui para o Moreno Chegou E encarou Do outro lado Batata Gol Do União Gilson Batata O artilheiro Numa linda jogada do Moreno Ele podia até bater para o gol Mas levantou Com mel Açúcar Na cabeça do Gilson Nenhuma chance para o Jefferson Dois para o União Zero Para a ponte preta E o detalhe A jogada mal feita Pelo João Marcelo Que ele ia à frente Deu essa bola de graça Houve uma tabela perfeita Ele já tinha feito falta O João Marcelo No próprio Wagner Truncou a tabela Mas João Marcelo Entrou por trás Está perfeito O Edilson Pereira Pressionante Ele acompanhando o lance Em cima Serviu ao Aí está Ao Moreno Agora O primor de passe do Moreno Deixou o Gilson Batata na cara do gol E aquele que nós estávamos comentando Não adianta todo mundo Querer fazer gol Tem que ter tranquilidade Aí toma 2 a 0 E agora Como é que fica As coisas pioram mais A ponte E a ponte tinha melhorado Apesar que o União Tinha recuado Estava dando espaço Estava tocando a bola Mas o problema O problema maior é criação Não existe criação Nesse setor de meio de campo Fica só João Paulo Para tentar criar Pelo lado esquerdo É muito pouco Esse foi o 17º gol De Gilson Batata No campeonato O artilheiro máximo Em 19 partidas E a ponte mudou Saiu Washington Entrou Regis 17 Saiu portanto Washington Entrou Regis Mexeu O técnico Celso Teixeira Vai lá o César E tira Volta a ponte 2 a 0 Para o União Sai a marca De 10 minutos Mineiro Bom lance do Mineiro Ezequiel Vem de trás Chutou em cima Do Davi Sobrou para o João Aperta ali O Moreno Ainda o João Paulo Moreno E quando foi tirar Chutou mais o chão Do que a bola Está lá o João China com ele E o Edilson Acompanhando de perto Ali o árbitro Para melhorar A articulação Do meio campo Claudinho Está no aquecimento Camisa 16 Já marcou 5 gols No time da ponte 2 a 0 União Caiu Claudinho Paulo César Vai fazer o manual João Marcelo Está lá dentro Desviou Tirou de lá O Orlandão Isso o Batata Está lá pelo meio Tentativa do Wagner Lá pela direita Foi nada não É porque ele tirou O Washington A frente Porque a bola Não chega O Washington O Washington Não é o culpado Botou o régio É outra movimentação Lógico O problema É o setor Do meio de campo Aí sim O Claudinho Já tem uma Outra qualidade É um jogador Mais habilidoso Que chega Tem uma aproximação Boa E faz com essa bola Chegar à frente Então o que falta Realmente a ponte O maior problema Na ponte É nesse setor Que a gente vem comentando Desde o início do jogo 11 minutos Lançamento Lá o Bandeira Já marcava Impedimento do Moreno Vem aí as finais Da NBA Vem aí as 500 milhas De Indianápolis E vem aí o Mundial Feminino de Basquete Tudo nesse mês de maio Aperitivos fantásticos Para a Copa do Mundo A Bande vai mostrar Todos os jogos da Copa Moreno Rolou legal Não, não foi nada Não foi nada Lance limpo Tentou cavar lá E a bola saiu lá Tira de meta O Guilherme Acho que o trio De arbitragem Até aqui Erros comuns Normais Mas Bem, hein Bem, bem Espetacular Principalmente o Edilson Edilson Mas em todos os lances Mais importantes Ele está presente Está a um metro e dois metros De distância Aquele lance Que nós comentamos Do Bandeirinha Quando ele levantou Que não estava impedindo O jogador do União No primeiro tempo Ele estava presente Ele até apontou Para se auxiliar Dizendo que não estava Esse lance aqui Do segundo gol Do União também Porque ele poderia ter marcado A falta do Wagner Do João Marcelo Em cima do Wagner Não Ele percebeu Que essa bola Tinha sido também Servida para o Moreno Deixou o jogo seguir Enfim Está até aqui Perfeito Edilson Pereira É isso aí Para quem está analisando Com frieza Nada a contestar Na arbitragem Aqui em Santa Bárbara Está aí o João Trabalha por ali O Ezequiel João Paulo Mineiro 2 a 0 Para o União Vai chegando O Fabinho Está aí o Fabinho Esse Fabinho Aí o Corinthians Está de olho nele Né Pascal Você disse outro dia Ele já está Emprestado ao Corinthians E deverá se apresentar Assim que terminar A Série A2 Do Campeonato Paulista Uma troca Que o Corinthians fez Emprestou o André Cruz Para a Ponte Preta E emprestou o Fabinho Bério Volante Para o Corinthians No Campeonato Brasileiro Aí o Edilson Pereira De Carvalho Aí o Dionísio Para fazer o arremesso Está no prejuízo A Ponte Está perdendo Aqui em Santa Bárbara 2 a 0 Moreno Belo toque Do Gilson Batata Na direita Para o Wagner Wagner Tem o Gilson Ali pelo meio E ele jogou Do outro lado Para o Edson Pezinho União Que depois Vai jogar Fora de casa Nas duas últimas rodadas Em Bauru E Rio Preto Olha o Edson A Ponte Preta Domingo No final de semana No próximo Vai receber o Noroeste E depois Na última rodada Vai a Rio Preto Edson Toca para dentro Se atrapalhou Ali no domínio Da bola O Paulo César Veja outra vez Às oito da noite Tem o apito final Vai arrumando tudo Lá dentro O goleiro Jefferson Escanteio Para o Leão O torcida do Leão Está embalada Lá do outro lado Primeiro Toninho Alcançou Depois o Moreno Furou Meio dia E 27 Em Santa Bárbara O Acumaz Tem o futsal Para você Duas e quarenta e cinco Ao vivo De São Caetano do Sul A Liga Nacional De Futsal Com Alexandre Zanforlin E Márcio de Castro Ao vivo Bola no chão Ali Na lateral Vai trabalhando Aí o time De Santa Bárbara No seu campo De ataque Está aí o Edson Domina o Edson O Pezinho O Chino Vai chegando Meteu lá dentro Moreno Se enroscou lá Com o João Marcelo E o Celso Teixeira Está demorando Para fazer a modificação Nós já temos Já 15 minutos O jogador Que eu teiraria Era o Ezequiel Apesar da sua experiência Toda Porque o Fabinho Vai ali Ele vai ao lado esquerdo O Mineiro Ao lado direito O primeiro Comporia melhor Esse setor De meio de campo Realmente tinha Mais qualidade Mas está demorando Não sei o que ele está pensando Ele tem que mexer Nesse setor Você conferiu 15 minutos 2 a 0 Para o União Edson Pezinho E Gilson Batata Marcaram João Marcelo Mete lá na frente O Regis Tentou o desvio Aí você fala João Marcelo Faz o passe Faz o lançamento Ele está tentando Toda hora Faz essa ligação direta Não interessa Essa ligação direta Para a ponte Cure tentou Fazer a conexão Lá com o João Moreno Vai saindo União Aos 30 minutos Teremos O sorteio Telesorte LG Um videocassete E um microondas Vai ligando E aí você ainda Concorre Ao sorteio Da trinca Da quadra Logo mais à noite Terminando o apito A trinca 30 mil A quadra 94 mil Boa sorte Para você Que está ligando Jota Pascoal Vai sair João Paulo No time da Ponte Preta Para a entrada Do 16 Claudinho Esperança Para a torcida Da ponte Claudinho Em campo Daqui a pouco Marcos Vinicius 2 a 0 2 a 0 2 a 0 União Regis Vai trabalhando ali pelo meio Buscou o Cure Falta Cartão Para o Leandro Primeiro cartão Para o time Do União É Com a saída Do João Paulo Agora se ele colocar O Claudinho Aberto Fazendo a mesma função Do João Paulo Aí vai ficar difícil A bola chegar Porque o problema Não é lá na frente Né Ele pode tirar Todos os olhos Na frente O problema é justamente Que ainda estão comentando O setor do meio de campo Que não trabalha Nessa bola Agora se o Claudinho Ainda voltar Para trabalhar Fazer uma Articulação Com o Mineiro Com o Fabinho Ou tem Com o próprio Ezequiel Tudo bem Mas eu ainda optaria mais Para a saída De um homem De meio de campo De marcação Com o Ezequiel Porque o Mineiro E o Fabinho A mesma coisa Podiam marcar os dois Os outros Têm essa característica E liberava mais o Claudinho Para armar ele E o João Paulo Olha o Marcos Vinicius Batendo Parou no China ali Aí o Batata Artilheiro do campeonato Mete na frente Para o China Já está Liga, Pascual Vou perguntar Para o Celso aqui Celso, a entrada do Claudinho Para fazer a ligação Do meio Ou lá na frente Na ponta Não, lá mesmo Mas só que ele tem mais força Para vir Para fazer a ligação também Ele faz a jogada de punta Coisa que com o João Não estava acontecendo Até porque O João está um pouquinho Fora de ritmo E a gente tem tentado Pela sua experiência Mas já deu Ele cansou Vamos tentar com o Claudinho Que tem mais força Olha o Cure Olha o Cure Chegou o Orlandão Ali com o Cure Tiro de meta Para o União Opa Opa Precisamos conferir Esse lance aí Parece que na volta Teve alguma coisa ali Vamos ver Olha o lance aí Vai sair cartão Agora 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 o Cure está no chão O Cure parece que provocou ali Mas tem cartão para o Cure também Olha lá Cartão amarelo para Cure O jogador da ponte preta de Campinas Só para ele Viu Jota Está certo Você viu Imagina o Mente Você vê que o Cure vai levantando Está certo que o jogador Jori vem em cima dele Mas ele põe a cabeça Realmente ele joga a cabeça no corpo de Jori Para insinuar qualquer coisa Mas o Edilson Pire Estava bem no lance Aquele primeiro lance Eu achei que foi falta do Orlandão E aí seria pênalti Mas depois o Cure tentou cavar 2 a 0 União Está aí o Wagner Na bola Legal Limpo o lance Bola mal tocada na frente Para o Cure Chegou o Toninho Está aí o Toninho Dezenove minutos Olha o presente que ele deu lá para o Claudinho Desarmado pelo China Moreno Esse China é uma presença marcante Esse setor do meio de campo Marca vai à frente Que raça Que disposição Tem esse jogador Moreno chegou a tempo A bola não saiu não Parou todo mundo Claro Menos o Moreno E ele chegou a tempo Lá para meter para a área 2 a 0 União O Ivelino falou do China O camisão número 5 Da equipe do União Ele tem 28 anos E jogou quase toda a sua carreira Na equipe do Grêmio São Carlense Na cidade de São Carlos Paulo César Está lá pela esquerda Busca aqui o meio O Regis está bem marcado lá Chegou o Juari Tirou o China E você vê quem veio para cá O Paulo César no meio aqui Como homem de meio de campo Tentando armar Tentando criar Mas não tem essa característica Tem que jogar sem aberto na ponta Sim Esse setor do meio de campo Tocar essa bola Criar Ter a tranquilidade Não ficar nesse desespero Que está Está uma loucura o time Da ponte Se você vê Taticamente É um amontoado de jogadores Não há uma distribuição melhor No campo Perdendo 2 a 0 Mas perdeu totalmente A tranquilidade Você vê o João Marcelo Praticamente Abandonou a zaga Vem jogar no meio de campo Curé Adiantou demais o Curé Chega aí o Orlando E tira Está caído lá o Orlando Você confere 21 minutos 2 a 0 O Bandeira está chamando lá Paulino está chamando O árbitro Dilson Pereira de Carvalho Disse que viu Ele está dizendo que viu Agora Viu Vai comunicar o árbitro O que aconteceu Pascoal O Curé deu um bico No zagueiro central do Orlando Já está expulso o Curé Já tem amarelo Toma o vermelho Está expulso o Curé E agora ele tenta dar um soco Em cima do lateral esquerdo Da equipe do União Barbarense O Leandro E ele pega o soco Era nocaute Veja o lance aí Vamos conferir aqui o lance O Orlando tira E aí com a pé esquerdo Com a perna esquerda O Curé acerta O Orlando A um metro do Bandeira Saiu o Curé E o Celso Você viu o Celso Você viu o Vila Está certo O Celso está reclamando Olha lá Olha lá Perdeu a cabeça o Curé Sem necessidade alguma Até aí que eu digo Tem a tranquilidade Acontece que o time da ponta Está totalmente desarticulado Totalmente perdido no campo E faz com que A jogada não nasce A bola não chega O Curé É um jogador veloz Mas não tem setor no meio de campo Que eu vou repetir novamente Porque ele é um jogador veloz Essa bota ele chega Ele não Ele vem aqui atrás Tromba aqui atrás Vai na frente Enfim Então perde a cabeça É expulso Prejudica demais A ponte preta Olha o Mineiro Olha o Mineiro O papel Passou a direita do César Você vai fazer uma incrível viagem A Minas Gerais Vem aí E Serras Azuis A nova novela da Band Bram Massup O Irresistível Sabor Número 1 O Curé foi expulso aos 21 minutos Agora 22 Portanto a ponte com 10 E o torcedor da ponte Que está acompanhando a Band Viu a expressão do técnico O Celso Teixeira Quando o Curé passava por ele ali Tipo daquele negócio Mas o Curé O que você foi fazer? Meandro O Agomais tem um compacto Para você de Noroeste e América Com o Eduardo As Terminando aqui o jogo da ponte Ponte União Lateral Agora Ele tem um André Santos A gente conhece Como jogava tão bem de lateral Podia ser muito aproveitado Como foi no Corinthians Agora a gente vê o Dionísio Jogar pela lateral direita Não criando uma situação Jogando muito mal Eu não sei porque O André no banco O André quando jogou Pela equipe da ponte preta Jogou como lateral E não estava bem fisicamente Ele ficou parado Quase 4 meses E não rendeu O que esperava O técnico Celso Teixeira Por isso Saiu do time Exatamente no jogo Contra o América Na primeira partida Desta fase final Tiro de meta O Alvo César tocou na frente Vamos ver se dá Para o Claudinho Ou não deu Faça um gol Pela infância brasileira É sério Compre um kit França 98 Da LBV Ligue agora Para 0800 555 75 50 E você vai ajudar A milhares de crianças brasileiras Passa você também Um gol Pela infância brasileira 12 horas e 37 minutos Em Santa Bárbara Calada aqui A torcida da ponte E a torcida do União Vai curtindo esses 2 a 0 aí E a ponte preta Prepara Luiz Miller Camisa número 18 Artilheiro Aí o Regis Sofre a falta Mineiro cai Veja outra vez o lance aí Falta do Regis agora No próximo final de semana O América vai receber o União Lá em Rio Preto E a ponte vai receber o Noroeste Em Campinas Está aí o Benaz China Faltas cometidas 33 contra 8 Ponte Preta Só cometeu 8 faltas Até aqui Datafolha Registrou ali Dá um lance aí Paulo César Pegando o Gilson Batata por trás Magne China está atrás Pedindo Pouco mais atrás Para o Orlando Essa vem aqui Na esquerda Para o Leandro A ponte com 10 Escure foi expulso A 5 minutos atrás Aí o Edson Moreno Edson mete na frente Para o Moreno Aperta ali Para cima do Moreno Edson está acompanhando De pé Está confirmando Lá Tira de meta Sai o Moreno Vamos comer de novo Saiu na bola Realmente a bola saiu Moreno abriu os braços ali Queria falta Levou uma de raspão ali Do jogador da ponte Só de passagem Aí o Végeus União vai ganhando 2 a 0 Aqui em Santa Bárbara Olha o China Como se apresentou bem Olha o China Rolou a bola Wagner Chegou meio devagar No lance ali O Wagner Está sentindo cãibras O jogador Wagner Ele já tinha olhado Duas vezes aqui Para o Ban Agora caiu Sentindo cãibras O jogador Wagner Da equipe União Agrícola Barbarense No aquecimento Já está Tome Número 15 Olha o Regis Estamos no segundo tempo Aqui É a antepenúltima rodada Para a gente conhecer Quem sobe A divisão de elite Do futebol de São Paulo Paulo César Tocomau Na frente Para o Regis A legitimidade Do Saks Fogo cruzado Hoje 10 da noite Aqui na Bunch Tem um toque ali Tem um toque ali As alterações Jota Vamos lá Saindo Wagner Número 9 Para a entrada De Tome Número 15 Na equipe União Agrícola Barbarense No time da Ponte Preta Sai Paulo César Número 6 Para a entrada De Luiz Miller Número 18 Significa dizer Que Claudinho Passa a ser o ala Pela esquerda Do time da Ponte Preta Aí portanto E o Celso Teixeira Técnico da Ponte Gasta portanto A sua terceira alteração Aí ele vai botar Mais competência Estou a esquerda Do Claudinho Que eu queria ver Esse garoto trabalhar No meio de campo E vai botar O Luiz Miller Não sei se mais à frente Porque o que é importante Ressaltar Vou ressaltar de novo Já estou sendo repetitivo É o problema No meio de campo Da Ponte Não adianta ele botar 10 à frente Se a bola não chega à frente Então o problema Da Ponte Se resume no meio de campo Uma competência maior Um toque de bola melhor Ainda mais agora Com 10 homens As coisas se complicaram Você vê que o União Agora está tranquilo Tocando a bola E não tem pressa Claro Vai valorizar o máximo possível Da bola Está nos seus pés E vai fazer a jogar Na hora certa Sempre não vai correr Ou procurando Não correr risco Você vê aí o goleiro Jefferson 2 a 0 Para o União Era tudo o que o União queria Porque agora nós já dissemos E ele vai sair duas vezes Vai na Rio Preta E vai a Bauru E assume a liderança Do campeonato Com 7 pontos Contra 6 da Ponte Preta É isso aí Claudinho vai se posicionando Lá pela esquerda Mas a bola chegou Até o Fabinho Chegou Levantou Olha o gol Para fora Inacreditável Agora o gol Que o Claudinho Deixou de fazer Olha aí Tiro de meta Para o União Saiu o Claudinho E a primeira jogada Consciente Não tive da Ponte Toque de bola Envolvendo Apareceu o Fabinho Que sentou direito Visualizou muito bem O Claudinho Do outro lado Pena que o Claudinho Pegou mão na bola Daqui a pouco Tem o sorteio Para você Vamos dar um tempinho Tem um videocassete Tem um microondas LG Que presentaços Para você Vai ligando Aí o prêmio Da Trinque Da quadra Para o sorteio Da noite Tem um pacote Para você ir A Copa do Mundo Ver uma das semifinais Depois do jogo Vai ligando Vamos dar um tempinho E já já fazemos O sorteio Lateral lá Para o time da Ponte João Marcelo Está em todos os lugares Do campo Esprimido ali O time da Ponte União Aperta ali Tem falta lá Tem falta lá Ponte com 10 O Cure foi expulso Aos 21 minutos Agora estamos com 31 Aí o Dioniso Chega aqui o Fabinho Perdeu ali a posse de bola O Fabinho O ato acompanhava Dizia que não O Fabinho jurou O Leandro Lá o lateral Marcos Vinicius Vai o Ezequiel Fabinho Ele e o Leandro Ele e o Leandro O Edilson Está pedindo Calma ali 2 a 0 União Vai o Ezequiel Já já tem o sorteio Lá pela esquerda Agora o Regis Claudinho ali Do lado dele Cortou bem o Juari Está aí o Tome Está impedido Está impedido Vamos aproveitar Vamos para o sorteio Valendo um videocassete Valendo um microondas LG Vamos ver para onde vai 071 Salvador Não podia faltar né O amigo de Salvador Está sempre ligado aqui no Telesorte Está sempre ligado na Band Parabéns Belo presente Um videocassete Um microondas LG E Jota Você vê o erro Que comete o União Ele tem um jogador a mais Ele tem que jogar Jogar com 2 a frente Olha aí Jota Vai né Olha o Moreno Olha o Moreno Chegou Rolou para o Tome Gol 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 Contra João Marcelo Que infelicidade do zagueiro da ponte Olha aí o Tome chegou Ele se atrapalhou todo o zagueiro João Marcelo 32-3 para o União Zero para a ponte preta O torcedor do União faz a festa Mas que infelicidade do zagueiro da macaca Roberto Guinelli É o que eu ia comentar Sabe o que já tinha marcado 2 gols a favor da ponte preta Marca o seu primeiro contra nesse campeonato E a torcida da ponte literalmente abandona o jogo Vai embora Dá só uma olhada como a torcida desce das arquibancadas Para deixar aqui o estádio Antônio Guimarães Jota É as imagens aqui já mostraram O torcedor da ponte vai embora 34 minutos 3 a 0 para o União Olha o Celso Teixeira aí ó Você está vendo de novo aí o lance Dioniso Estava lá o Leandro 3 a 0 E o União agora vencendo aqui Vai tentar lá fora o seu acesso Vai a Rio Preto e vai a Bauru Olha o Claudinho Tira de lá o Davi E veja como fica importante também a outra partida Que pode apontar um líder do campeonato Ao lado do União Agrícola Ou então um vice-líder da competição Jota É isso aí Daqui a pouco nós vamos conferir aí Um super compacto de Noroeste e América Daqui a pouquinho Eduardo Vaz vai mostrar para nós Daqui a pouco o que aconteceu lá em Bauru Olha o Tome Desarrumado o time da ponte Olha o Tome Alá o Regis bastante recuado Já passamos agora dos 35 Infelizmente você falou desarrumado Infelizmente desarrumado desde o início Em termos de posicionamento A equipe da ponte hoje Não apresentou um bom futebol Ficou devendo Muito, muito nervosa Se perdendo em campo Não havendo toque de bola Não havendo aproximação Enfim a ponte ficou devendo Olha lá o Marcos Vinicius 2h45 você vai acompanhar O futsal A liga nacional de futsal Ao vivo de São Taitano Com Alexandre Com o Zanforlin E com o Márcio de Castro Está aqui o nosso Ricardo Veronese Jota Lima Pessoal aqui de Brotas Falou que lá no Bar do Zanão Lá em Brotas Tem um telão lá Todo mundo acompanhando lá o jogo É, um abraço a Brotas Pessoal lá do Bar Vê se não toma muito aí, hein É, vamos devagar 3x0 pro União Estamos agora com 36 O Bernardo vai mexer de novo Não é, Pascual? Preparado já pra entrar O jogador Buião Aquele que foi revelado pelo Marília Com passagem pelo Palmeiras Está aqui pronto O atacante Buião para entrar Só que o Edson Pézinho Pediu um tempo também Pra ver se dá pra ele continuar Porque o Gilson Batata Era quem sairia Essa é pro Tome Olha o Tome aí Vai chegando Vai pra cima Com o Marcelo Ficou Bateu Lá do outro lado Pro Moreno Ele tinha até ângulo Pra bater pro gol Veja essa bola Como passou ali Na frente do goleiro Jefferson O China Vai comemorando O torcedor aqui Do Leão Que é o União China rolou no meio Tentava o Batata E olha a situação da ponta Olha o João Marcelo João Marcelo Não sei se é cãibra Ou ele sentiu o bústio Está alongando lá Está ruim O João Marcelo também Batata Saiu o Batata Prende Rola o meio Pro Juari Vai agora na administração Da vantagem O time do Leão Bionese Mineiro Vai o Mineiro A ponte vai pegar o Noroeste Na próxima rodada O União vai a Rio Preto Daqui a pouco vamos conferir O que aconteceu lá em Bauru Noroeste e América Daqui a pouquinho Eduardo Vaz Apresenta pra você Um super compacto Batata Porque ele ia tirar o Batata Porque pro Batata Jamaninha arrumou muita confusão Com o jogador Da ponta Direto Olha a lua E ele quer preservar o Batata Jatazinho Está certo Até o treinador Benazzi Porque é importante Isso não haver confusão Tirar o Batata O setor está vibrando aqui Tem gol lá em Bauru Daqui a pouco você vai conferir Aqui na banda Daqui a pouco Trinta e oito Vai chegando por aqui O Orlandão Tome Olha o Tome Olha o Tome Está ajeitando Clareou Bateu Jefferson Outra vez o goleiro É um goleirasse Esse Jefferson Bom primeiro tempo Ele fez quatro Monstruosas Subiu Moreno Três a zero Para o União Ah tá Oi Pascual Bem O público da partida Só a recaração Não foi fornecida O público de nove mil Quatrocentos e trinta Estranho né Pascual Porque na sexta-feira A tarde Já diziam aqui Que doze mil ingressos A carga total Já havia sido vendido Perfeitamente Inclusive os torcedores Da Ponte Preta de Campinas Tiveram dificuldades Para comprar ingresso Porque a cidade Já tinha consumido Praticamente todos os ingressos Agora o público Anunciado é nove mil Quatrocentos e trinta Se cabem quinze mil E oitocentos Segundo as informações Dos dirigentes Do União Agrícola Barbarense Tomando por base Esse número Tem pelo menos aqui Um número superior A esse que foi divulgado É isso aí Aí o boião Pronto para entrar Você vai fazer Uma incrível viagem A Minas Gerais Vem aí Serras Azuis A nova novela da Band 3 a 0 Para o União Daqui a pouco Tem um homenagem E o técnico do União Daqui a pouco Tem um compacto Para você de Noroeste América Você vai conferir com o Eduardo E aqui está saindo Moreno Na equipe do União Agrícola Barbarense Não tem né Viva Esse é o gol contra mesmo Não tem jeito É ele foi dominar E com a outra perna Infelizmente deu azar Bateu na canela dele E matou o goleirão Você vê que o Gerson Nunca pensava que ia acontecer isso Porque é diferente E quando você precisou muito bem Quando ele tentasse A fecha chutar a bola A bola entrava Aí sim Podia ser gol Até do 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 Quem cruzou a bola Mas aí foi O gol do João Maistão Gol Buião Buião Ele acabou de entrar 41 minutos Ele entrou agora Aos 40 Veja aí o lançamento O levantamento do Leandro Na cabeça do Buião Em diagonal Matou o goleiro 4 para o União zero para a Ponte Preta goleada aqui do União para cima da ponte é, perfeito agora o que é importante ressaltar que me agrada muito é o passe o passe do Leandro novamente assistente, né? ele visualizou o Boião do outro lado fez o passe perfeito o Boião só fez o gol está de parabéns União, uma grande partida vai assumindo a liderança isolada a equipe do União Barbarense, você está vendo de novo aí o Boião ó, o goleiro fez o que pôde vamos para o final do jogo e o União vai mudar, o Gilson Batata vai sair para a entrada do Niltinho que é meio campo com a 17 olha, um recado para você que ligou para o Telesorte e para você que está ligando, hein? a Simone logo mais vai sortear um pacote para você ir a França assistir a uma das semifinais da Copa do Mundo, hein? tudo pago acompanhante está aí o Gilson Batata vai ligando e a quadra e a trinta estão aí para você conferir está aí o Gilson Batata está aí o Gilson e aí a entrada do Niltinho que festa faz o torcedor Barbarense não podia ser diferente o torcedor veio preocupado aqui para enfrentar Ponte Preta precisava da vitória porque agora joga duas vezes fora e de repente faz 4 a 0 é muito para o torcedor do União, né? olha o Leandro 43 aí o Rebs Fabio você do Futsal, hein? logo mais 2h45 tem a Liga Nacional de Futsal ao vivo de São Caetano Alexandre, Zanforlin, Márcio de Castro vamos acompanhar o Futsal está bonito a Liga está bonita Claudinho no meio para o Regis dominou errado mas ainda fez o passo bateu o César olha a sobra lá está valendo ainda direto na trave na trave Luiz Miller você está vendo de novo, ó olha lá dominou meteu um efeito se arrumou meteu um efeito ela tocou no travessão Luiz Miller técnico do União Agrícola Barbarense está chamando a atenção aqui que a atenção tem que ser o jogo inteiro não é porque está 4 a 1 4 a 0 não é porque tem 4 a 0 que pode facilar não gosto disso tem que jogar sério até o final gol vale muito fica com essas palhaçadas é a bronca do Benaz bola na frente para o Tome vamos agora para os acréscimos do Soledilson Pereira de Carvalho enquanto isso você faz o seguinte você pode fazer um gol pela infância brasileira adquira um kit França 98 da LBV 08 155 75 50 você vai ajudar a milhares e milhares de crianças brasileiras o Senador de Santa Bárbara está cantando aí está chegando a hora 4 a 0 para o União daqui a pouco tem Noroeste e América para você conferir um super compacto vamos ver o que aconteceu lá em Mouru e União Agrícola Barbarense com os 4 gols marcados hoje tem a melhor defesa da competição com 2 gols sofridos e o melhor ataque com 6 gols marcados ultrapassa o time da Ponte Preta que tinha marcado 5 gols nessa fase da competição vamos para 46 tivemos aquela expulsão do purê terminou terminou termina o jogo em Santa Bárbara 4 para o União 0 para a Ponte Preta o União vai assumindo a liderança e agora só faltam mais duas rodadas para a gente conhecer o campeão da série 2 o novo integrante da divisão de elite do futebol de São Paulo termina o jogo aqui vamos voltar ao Morumbi em São Paulo você Simone do futebol e do futebol do futebol